Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Vem, vem, vem 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 Eu preciso te ter, meu fechamento é você Mozão, eu não preciso mais beber E nem fumar maconha É só presença